O canal Cleiton da BR com mais um boletim da rodovia agora com as chuvas torrenciais que vem atingindo as margens da BR-101 em vários estados. Vamos mostrar para você aqui agora, hein? Já vai logo deixando seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e prepara para compartilhar esse vídeo com informação de utilidade. Vamos lá! Aí nós temos imagens de Ilha Bela lá em São Sebastião. Olha aí pessoal, Ilha Bela, São Sebastião, dia 24 de janeiro. Registrados 122 milímetros nas últimas 72 horas, acidentes tiveram que ser acionadas, pontos de alagamento ali nos bairros Juqueí, Barra do Saí, Barra do Una, Camburi e Boracéia. Até sábado, dia 27 de janeiro, alerta vermelho pelo IMET para a região, hein? O problema são as grandes concentrações de chuvas em curto espaço de tempo. O alerta também se estende para Caraguatatuba, Paraibuna, Ubatuba, São Sebastião, Ilha Bela, Praia Grande, Santos, São Vicente, Guarujá e Bertioga. Guarujá, inclusive, estava falando do senhor Antônio Santos, do canal Antônio Santos na BR1. Senhor Antônio, um abraço para o senhor e para a dona Marilene. E ele falou que estava caindo cacau mesmo, estava chovendo para valer, viu gente? Muita água mesmo. Pessoal, essa região de São Sebastião, no ano passado, ela foi atingida por uma grande fatalidade, né? Um grande volume de chuvas, num curto espaço de tempo, foram 600 milímetros em 24 horas. 64 pessoas no ano passado perderam a vida. Só para vocês terem uma ideia, essas imagens que vocês estão vendo aí, foram causadas por uma chuva de 122 milímetros nas últimas 72 horas. Você imagina que são 600 milímetros em 24 horas. Foi muita água mesmo. Inclusive, as sirenes tiveram de ser tocadas. Esse aí foi o momento que as sirenes estavam tocando, avisando para o pessoal das chuvas. Mandando a Defesa Civil, alertando para o pessoal poder procurar abrigo, viu? Então vamos lá, vamos para a próxima cidade aqui. Então vamos lá, ainda Marjana, BR-101. Vamos aqui para a cidade de Amargosa, Bahia. Cidade que fica a 242 quilômetros de Salvador. Chuvas essa semana causaram alagamentos aí, como vocês podem ver aí na imagem. E a previsão do tempo para a cidade, para aquela região, é de chuvas ainda até o dia, até pelo menos até domingo, né? Então se você for passar pela região da 101 aí, bastante cuidado, porque na região de Amargosa está previsto aí um volume de chuvas. O que é o perigo, gente? O perigo não é nem tanta quantidade. Se você for ver a divisão em milímetros, não é tanta. O problema é a concentração, porque as chuvas às vezes estão caindo em um volume muito grande em pouco espaço de tempo. Olha aí, gente. O volume de chuva está vindo muito forte de uma vez. Por quê? Porque ela desequilibra e a água sai levando. Até lá em São Paulo, inclusive, teve o fato lá de uma mãe e de uma filha que foram arrastadas. Foi enxurrada relativamente baixo. Olha aí, teve alagamentos, está vendo? Rio Ribeirão em Amargosa chegando água. Olha aí, ó. E essa mãe e essa filha, infelizmente, não conseguiram sobreviver, apesar da tentativa de ajuda dos presentes. Continuando aí, margeando a BR-101, hein? Vamos lá, vamos para frente aqui. Agora vamos aqui para Nossa Senhora do Socorro, Sergi, região metropolitana da capital Aracaju. Muita chuva também no dia de ontem. Vamos acompanhar. Olha aí, gente. Quero fazer um agradecimento especial aqui ao Elias Santos, do canal Força Natural. Estou colocando o link dele aqui, ó. Elias, ele faz coberturas lá de Maceió. E ele mostra, inclusive, eventos da natureza. Ele mandou esse vídeo para a gente aí, ó. Um abraço, Elias. Obrigado, ó. Nossa Senhora do Socorro, Sergipe, região metropolitana da capital Aracaju. Muita água caindo, como vocês podem ver. Olha, gente, olha a força dessa enxurrada. Essa enxurrada aí, ó. Se uma pessoa estiver andando, escorregar e cair, ela leva, tá? Ela não consegue segurar. Ela vai parar onde a enxurrada levar, se ninguém segurar. Olha. Olha a moto aí, ó. Um risco aí terrível. Porque se ele cai também, ele leva a moto. Tem até um vídeo que a gente fez aqui, aí em Ceilândia, que o motociclista era arrastado, gente. O motociclista foi arrastado. Ele caiu e a água saiu levando. Teve um que foi arrastado, ele caiu embaixo do carro, a enxurrada estava forte. Demoraram para conseguir retirar ele. E quando tiraram, já não tinha mais o que fazer, infelizmente. Olha aí. Nossa Senhora do Socorro, Sergipe. Margeando aí a BR-101. Se você vai pegar a estrada, vai fazer a sua viagem de carro, preste bastante atenção aí. A BR-101, que é uma rodovia litorânea, né? Olha só o alagamento, gente. Olha o alagamento. Então, bastante cuidado se você precisar de viajar ao Nordeste. Estamos passando por um fenômeno meteorológico muito severo. Muitas chuvas em várias regiões do Brasil e muito concentradas. A milimetragem de chuva não é tão grande, mas o problema é que ela está caindo muito acumulada e o solo já vem encharcado devido às últimas chuvas. Se vocês quiserem conhecer o canal do Ediria Santos, do Força Natural, que mostra imagens de Maceió e fenômenos naturais também, coloquei no link dele aqui, no título, arroba Força Natural. Depois que assistir esse informativo aqui, é só clicar e vai lá conhecer. Lá tem informações, inclusive, sobre o afundamento lá em Maceió, aquela questão da Mina 18, então assistam que lá vocês vão ter informação também detalhada para mostrar Maceió como ela é. Um abraço, Elias. Aqui nós produzimos todos os dias conteúdos voltados para o motorista que vai viajar de carro, trazendo informações reais de situações de trânsito, ocorrências, informativos aí de bloqueios de rodovias, acidentes, direção defensiva com exemplos reais da rodovia. Então, eu convido você a conhecer também os nossos vídeos. Esse foi mais um plantão da rodovia, do canal Cleiton na BR. Convido você a já deixar seu like, aperta o joinha para a gente, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilha esse vídeo. Fiquem todos com Deus, canal Cleiton na BR, canal do motorista que vai viajar de carro. Tchau, tchau. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.